Já passei por decepção, sentimento não tem mais não É que meu coração partido me ajuda com essa ilusão Isso não é ganância, filho nota pra poder contar Então entra na dança, mas não é certo que eu vou me apegar É porque dá de muita gana tudo que ela quer Rastei papas e ela gama e não sai do meu pé Por isso quando der vontade é só ligar pros lé Sentimento não é de verdade, eu te avisei mulher Já passei por decepção, sentimento não tem mais não É que meu coração partido me ajuda com essa ilusão Isso não é ganância, filho nota pra poder contar Então entra na dança, mas não é certo que eu vou me apegar Provo do seu próprio veneno, crana fácil, despequena É que ela não percebeu que quem tá sendo usado é ela Nada mais chama de genro, acha que eu tô me envolvendo É no fundo eu não quero nada, isso só é jogada velha Então pare de me ligar e encher nas redes sociais Na verdade eu não ligo nem pra bem material Tu não fez nada comigo e nem é culpa dos seus planos Eu só não quero compromisso, eu vivo sem olhar pra trás Não é história triste, muito menos de um monte Todos os boatos são verídicos, eu vivo elegante Se eu te transmito minha vibe vai pra um lugar distante Um lugar distante Já passei por decepção, sentimento não tem mais não É que meu coração partido me ajuda com essa ilusão Isso não é ganância, filho nota pra poder contar Então entra na dança, mas não é certo que eu vou me apegar Não me apego não, ela só quer um pouquinho de citrão Mas chutas na mó ilusão, nunca me amou que chamar de mozão Virado esse jogo eu faço acontecer, eu nunca me mudei, imaginei por você Cê só viu 10% o que eu posso fazer Os que não acreditam tão me vendo crescer, yeah Tão me vendo crescer, junto patamar, tão morando a marquinha Agora só são nas costas que falam de mim Mas eles não entendem, meu foco é só o dia Mas eu sigo o caminho em frente à ilusão Ela só quer brincar com o meu coração Eu já percebi essa sua intenção Capitei a mensagem e comento em som Já passei por decepção, sentimento não tem mais não É que meu coração partido me ajuda com essa ilusão Isso não é ganho, seu filho nota pra poder contar Então entra na dança, mas não é certo que eu vou me apegar Não me apego não, ela só quer um pouquinho de citrão Mas chutas na mó ilusão, nunca me amou que chamar de mozão Virado esse jogo eu faço acontecer, eu nunca me mudei, imaginei por você Cê só viu 10% o que eu posso fazer O que não acredita, eu tô me vendo crescer Então entra nactoral sessão, até que meu coração